Meu Deus do Céu, é você mesmo? Eu não tô acreditando, eu sou sua maior fã, eu não tô acreditando é erro, desculpa tá te tocando, eu tô sem palavras, eu sou muito sua fã, será que eu posso tirar uma foto sua? Posso? Meu Deus, eu não tô nem acreditando, só ria, só ria. Muito obrigada, eu acompanho o seu trabalho há muito tempo, eu tenho até um fã club seu. Uau, eu não tô acreditando que você tá aqui, no mesmo lugar que eu, respirando o mesmo ar que eu. Eu posso te fazer algumas perguntas? Será como uma entrevista? Sério? Você é demais, muito obrigada. Você gostou da minha mochila? Muito obrigada. Eu vou pegar o meu lápis aqui dentro. Você também gostou do meu estojo? Olha, ele é muito bem chamativo, né? Obrigada. Convida comigo. Muito obrigada. Eu queria muito te fazer algumas perguntas. Você se incomoda se eu postar sobre isso? Você autoriza? Ai, muito obrigada. Vamos ver algumas perguntas, são bem curtinhas. E eu ainda não tô acreditando que você tá bem aqui na minha frente. Tá. Tudo bem? Vamos começar lá, então podemos. Queria começar com uma pergunta bem basiquinha. De onde é essa sua roupa? Quanto você pagou? Quanto você pagou nela? Qual a sua cor favorita? Essa é a minha segunda cor favorita. Agora é a primeira. Qual o seu animal favorito? Esse animal é realmente incrível. Eu adoro. Qual a sua comida preferida? Para qual lugar do mundo você gostaria de viajar? Uau. Mas você queria viajar só você ou com alguma companhia? Só você? Tá bom. Ok. Você, por um acaso, tá saindo com alguém? Entende? Qual o seu maior sonho? Que incrível. Uau, que incrível. Você é incrível. Eu vou ficar sorrindo por uma semana. Você não tem noção. Eu gosto tanto, tanto de você. onde você mora. Onde você mora? Não, me perdoe. Eu digo assim, que cidade você mora? Você tá aqui só passeio? Ou você realmente mora aqui? Entendi. Já morou em mais algum lugar? Eu moro aqui mesmo, ó. Caso você queira saber. Você tá de boa? Tá bom. Qual a sua música favorita? Nossa, essa música é muito boa. Tá vendo? É por isso que eu sou só fã. Você tem um excelente gosto pra tudo. Você tem um excelente gosto pra tudo. Você é demais. Uau. Quais são os seus talentos? Ou melhor, quais são os seus muitos talentos? Porque você claramente tem vários. A beleza, inclusive, com certeza é um talento. que você claramente tem um talento. Uau, não sabia que você também sabia fazer isso. Que peculiar. Não imaginava. Não imaginava. Ok. Qual o seu esporte favorito? Mas você também pratica ou você só gosta? Entendi. 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 Mrs. frei, boó desculpa. Oi, ligada. Oi. Sinceramente, eu não sabia que você era tão legal assim. Quer dizer... Quem diria que eu estaria aqui no mesmo lugar que você? Eu nem sabia o que você ia fazer hoje. E por sinal, o que você costuma fazer? Essa tua visita aqui é esporádica? Ah, bom, entendi. Você já teve algum encontro inconveniente com algum fã? Já? Eu espero que eu não seja uma delas. Você já teve a sua vida pessoal exposta? Deve ser barra pesada, né? Imagina pessoas que você nem conhece falando de você sem parar. Sem parar, sem parar. E você já teve que fugir de algum paparazzi? Entendi. No geral, quando você precisa sair assim na rua, você recebe muitas abordagens ou é tranquilo andar na rua. Entendi. É, continuando. Qual o seu filme preferido? Uau, esse filme é incrível. Eu adoro. Esse é aquele tipo de filme que eu posso assistir mil vezes que eu não vou enjoar. Qual o seu gênero de filmes favorito? É bem o gênero desse filme mesmo, né? Eu imaginei. Qual o seu livro favorito? Ah, esse livro é lindo. Ah, esse livro é lindo. Eu amo. É. Se eu já li... Já, claro. Sabe o que que é? Qual o seu gênero de livros favorito? Demais. Incrível. O que você gosta de fazer longe das câmeras? É, tipo seus hobbies. Você gosta de sair, ficar em casa fazendo alguma coisa? Entendi. Ah, você se considera uma pessoa produtiva? Você se considera uma pessoa, às vezes, preguiçosa? Ah, entendi. Ah, entendi. Você já brigou com alguém famoso? E se sim, por quê? Qual foi o motivo? E você não teve nada a ver com isso? Claro. Você é uma pessoa muito superior pra fazer esse tipo de coisa. Entendi. Ok, certo. Eu ouvi uma vez um boato sobre você no México. Oh, mentira. Mentira. Você quer pular essa pergunta? Tá bom. Então, boato é mentira. Todos os sites de fofoca falaram que era verdade. Mas eu acredito em você. Eu acredito em tudo que você falar. Eu acredito em você. Eu acredito em tudo que você falar. Você está devendo algo a alguém? Nada. Que bom. Não acreditava. Desculpa. Eu não consigo parar de te olhar. Eu preciso gravar na minha memória. Cada detalhe sobre você. Como eu vou saber quando eu vou te encontrar de novo, né? Pois é. E... Você já recusou algum trabalho? Algum job? E por quê? Ah, sim. Não, é claro. Sua imagem, né? Está vinculada àquela empresa ou produto, certo? Então, você já recusou? Fez certo. Fez certo. Você está sempre certo. Ai, ai. Impressionante como... Tudo que você gosta, eu gosto também. E tudo que você pensa, eu penso também. É como se a gente tivesse o mesmo cérebro. Não. Tá bom. Desculpa. Só mais algumas perguntinhas. Tá. Não vou tomar muito do seu tempo. Quanto você ganha por mês? Quanto você ganha por mês? No caso, uma média, claro, né? Exemplo... De quinhentos a mil, de dez mil a cinquenta mil, de cem mil a um milhão. Você não quer responder essa pergunta? Tá bom. Desculpa. Tudo bem. Não tem problema. Não, não tem problema. Não tem problema. Fique à vontade para responder o que você quiser. Você tem algum lado sombrio? Algum vício? Algum problema? Sim, é uma boa resposta. Você sempre dá boas respostas. depois... Você tem muitos segredos? Eu acho que todos temos segredos, né? Você já se relacionou Com alguém famoso? Entendi Eu acho que eu só tenho Mais uma pergunta Pra você Como você Reagiria Se você tivesse uma fã Stalker, sabe? Que ficasse Te seguindo Que sabe tudo Sobre você Ah, você ia chamar a polícia Que bom que você não tem uma fã assim, né? Isso ia assustar você Nós não queremos você assustar Claro De jeito nenhum Ok Você tem algum recado Para Seus fãs Suas fãs Pode deixar que eu faça a questão Que elas leiam Eles leiam Isso Todos eles Enfim Você respondeu Todas as minhas perguntas Muito obrigada Muito obrigada O que que você vai fazer agora? Você já tem planos? Você tem que ir embora? Você não quer Tomar um café? Você não gosta de café? Você quer Tomar um sorvete? Não Você não quer Outra entrevista? Eu posso Formular mais perguntas? Não Não Tá Tudo bem Tudo bem Você tem que ir, né? Ai, muito obrigada Por responder as minhas perguntas Eu posso só falar Algumas palavras pra você? Muito obrigada Olha Eu preciso te dizer Continue fazendo esse trabalho incrível Continue sendo essa pessoa incrível Eu amo você Muito obrigada Por essa entrevista Eu posso Apertar sua mão Ai, muito obrigada Você não tem noção De como esse momento foi especial pra mim De como eu quero você bem De como Você beira perfeição Você é melhor do que eu imaginei Você é melhor do que nas câmeras E você ainda tem uma beleza excepcional Por dentro e por fora Tá bom Muito obrigada Muito obrigada Eu espero encontrar com você mais vezes Ah, então É isso Tchau Eu te amo Meu Deus Eu preciso Eu preciso filmar indo embora Esse é o dia mais feliz da minha vida Sério Eu preciso filmar 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 Vamos lá.